Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E ela só vai com as pessoas arrebentarem o botão de gostei, vocês tão esquecendo, mano, sério Tô ficando triste com, mano, a gente pegava, tipo, 12 mil likes, 13 mil, e tá pegando 7, 8 Mano, vamo arrebentar o botão de gostei Vamo fazer um acordo, galera, mano, vamo fazer o acordo dos acordos, sabe? Que é um acordo top, galera Esse vídeo que bateu, ó, 20 mil gosteis, eu vou fazer um episódio especial de uma hora Uma hora Então, mano, manda pra todo mundo que você conhece pra gente bater essa meta, demorou? Então, fiquem com o vídeo aí, galera, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho, demorou? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, que canseiro, que soninho, ai, tipo, aham Eu tô em casa? Mas a gente tava preso no mundo do Arceus Como assim? Eu tô em casa Não, não, a gente dormiu lá no mundo do Arceus, eu tenho certeza disso Não tô ficando louco Meu... Ai, isso é o Alan roncando, ele tá roncando... Não, ele tá roncando lá embaixo Ele veio pro mundo normal também? Alan, por que que você tá dormindo em pé? Ai, liga, 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 liga Alan, você tá dormindo em pé Liga, liga, não Ai, meu... Alan, olha onde a gente tá, Alan A gente tá no mundo normal, a gente tá no mundo normal, Alan A gente não tá na dimensão do Arceus Eu tava sonhando agora há pouco que eu tava na liga E eu tinha ganhado, e eu também... Pera aí, mas... Isso não foi um pesadelo? Não, Alan, a gente voltou pro mundo normal Então a gente tá no mundo normal mesmo, então aquilo lá foi tudo real, aquilo... Deixa eu ver, deixa eu ver, Alan, me dá um tapa, deixa eu ver isso daqui é real Ah, não, não vou te dar um tapa, não vou Ai, tá... Tá com medo da força? Tô, tô com medo, faz o seguinte, ó Vamos fazer o seguinte Quebra o vidro, ali, ó Tá, vamos ver Vai Tô eu à mão? Ah, mais ou menos, né A gente tem a... A magia, né Mas... Eu senti o vidro, pelo menos Ah, então, a gente tá na vida real, então Ah, não, vou ser de novo, não Vocês voltaram para o mundo normal, não quero dois insetos como vocês no meu mundo Sai daqui, pera aí, você não tá no corpo dele Não, 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 eu não tô, ele tá falando com a gente Ele tá na nossa mente Vocês nunca mais vão pisar na minha casa, não quero vocês mais lá E eu tenho um pequeno presentinho pra vocês Meio que eu me aliei a uma pessoa muito conhecida de vocês Ah, não, 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 não Meu Deus, meu Deus Como assim? Como assim uma pessoa conhecida? Será que... Seu pai? Seu pai? Minha mãe? Será que... Seu pai, não sei A Bonnie, não sei Mas acho que eles não fariam mais com a gente, Alan Quem será essa pessoa? Lembram a pessoa que enfrentou vocês? Que vocês prenderam em outra dimensão? Há muito tempo atrás Ah... Eu libertei ele Não, não Agora somos parceiros Vamos dominar esse mundo inteiro Não E ainda mais Eu dei muito poder para ele Não, não faça isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Como assim? Alan Alan Peraí, aquele rabo eu conheço, aquela cauda Alan Olha pra fora Aquela cauda Não, não, mentira, mentira Essa janela É ele É ele mesmo É o Mewtwo Meu Deus, olha o tamanho dele, Alan Olha o tamanho desse Mewtwo Saudades Eu estou furioso com vocês Eu estou muito furioso com vocês Ah, não Você Você não pode Meu Deus, ele voltou, Alan Ele Não, não, não Ele voltou, Alan Alan, ele voltou Ah, não, não, não Dessa vez será minha vingança Ah, vocês não me prenderam naquele mundo? Agora será o fim de vocês, seus insetos Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Não, não A gente não vai Eu vou Eu já te derrotei uma vez Eu vou te derrotar de novo Eu também vou te derrotar Ah Vamos usar as varinhas, Alan Meu Deus Eu vou te derrotar Boa, Alan Eu vou acertar ele Tô, boa, Alan Boa, vamos derrotar ele Ah, que que isso aí Que que é essas coisas Vocês estão com as varinhas, tuas, seus, de novo? A gente tá com as varinhas dele A gente vai te derrotar com elas Eu vi que o irmão dele é muito inteligente Eu queria ser a união dele Agora eu serei o novo Arceus E o irmão dele Será a minha metade Você acha que você vai fazer alguma coisa Você vai voltar pra onde você veio Daquela dimensão Que é o seu lugar É verdade A gente vai te tirar daqui Ah, e mais uma coisa Eu bloqueei agora a mente Dele aqui Eu vou falar uma coisa Só pra vocês Sabe o que que eu quero? O que que você quer? Eu vou trair ele no futuro E pegar tudo só pra mim Meu Deus, Alan Esse cara é louco Ele quer trair o Arceus do mal Ele não sabe o que ele tá falando Ele não sabe o que o Arceus do mal tem Eu conheço muito bem a força dele E de Arceus Vamos derrotar ele, Alan Vamos derrotar ele, Alan Vamos, Alan Com tudo pra cima dele, vai Vai, vai, vai Você Você Conseguiu Foi Foi só um Você Mas Mas como? Você Pera aí Deixa eu ver sua mão Ela tá brilhando Por que será? Sei Parece que Sei lá Ativou alguma força em você Mas eu acho que ele não morreu, Alan Eu acho que ele não morreu Eu acho que ele só deve ter desaparecido daqui E se for Que nem eu falei Aquela Aquela coisa do tempo lá O Do célebre? É Ai, meu Deus do céu Isso pode ser verdade Mas tem que tomar cuidado Porque agora são dois inimigos contra a gente, Alan O que a gente vai fazer? Ai, agora A gente tem que correr com tanto tempo Ai Será que ele vai ficar daquele tamanho? Porque tu sabe, né Se o Arceus não tá lá Tu já sabe o que vai acontecer com a Terra, né Verdade A gente tem que encontrar o Arceus Onde que ele pode estar, Alan? Você que é conectado com ele Você sente que ele tá morto? Que ele tá onde? Eu não sinto mais nada dele Eu não sinto mais nada Desde aquele dia Nem a presa dele em nenhum lugar Não A não ser que ele tá escondendo a presença dele Ou ele fugiu O Arceus maligno não contou nada pra gente Alan O que? Olha ali pra cima Ah, meu Deus Sabe o que significa, né Aham É um ataque Eles estão indo diretamente pra cidade, Alan É, os pokémons do Mewtwo Acho que eles voltaram Ai, não Não, não, não E se for aquele Char... Ah, não Não pode ser aquele Charizard Que soltou aquele... Aquela... Aquela tsunami de lava aquela vez Não, não pode ser Não pode ser Não pode ser Vamos lá, Alan Alan O que? Eu tô sentindo uma energia diferente Você tá vendo? Uma... Uma energia... Não sei O que é isso? O que é essa força? Eu... Eu não tô entendendo nada, Alan Como assim? Não tô entendendo agora Eu só também tô sentindo alguma coisa em você Mas o que é isso? Não sei Mas não é do mal, parece Será que realmente eu não... O Arceus não consegue me dominar mais? Eu acho que é isso mesmo Será que o Arceus do bem Tá querendo conectar com você? Não sei Mas se ele estiver vivo, né? E se ele quiser se comunicar com outro jeito pra gente? Talvez ele não queira que o irmão dele sinta a presença dele Ele tá querendo se comunicar com a gente, talvez É verdade Ele pode estar se escondendo Eu não sei Isso, porque talvez o irmão dele tenha algum plano pra conseguir derrotar ele Ai, meu Deus do céu Então esse cara vai me trair no futuro? Ah, ah, ah Ele sabe já Ele ouviu! Você ouviu, Arceus? Claro que eu ouvi Eu sei de tudo o que acontece nessa cidade, nesse mundo, em tudo Então você ouviu o que o Mewtwo quer, né? Ele quer te trair no futuro Você tem certeza que você vai ainda usar ele pra tentar derrotar a gente? Eu não vou usar ele O quê? Eu vou derrotar ele junto Com vocês Você? Vai usar... Você vai ajudar a gente a derrotar o Mewtwo? Ele é mais forte do que vocês imaginam Como assim? Como assim? Você deu... Mentira que você deu tanta força assim pro Mewtwo Dei Mas eu consigo tirar também Ah, então tá Ainda bem Garotinho, tá vendo essa sua mão aí? Tô Então Essa é meio que a minha força Quando eu dominei o seu corpo Ficou um pouco da minha presença em você Mas eu não consigo te possuir mais Então quer dizer que você tá com a força do Arceus Maligno Mas ele não consegue me... Me dominar mais Me possuir Então quer dizer que agora eu sou forte realmente? Tomou! Agora a gente tem uma carta mais contra você Certeza que você vai me zoar! Não, não, não Não vem com essa não Não vem com essa de raio aí Vocês vão derrotar esse Mewtwo novamente Não quero saber Vocês têm um dia para derrotar ele Por quê? Um dia! Senão a cidade inteira Sua mãe E os seus pais E o seu irmãozinho Vão ser completamente exterminados Não, não, não Não! Mas eu vou dar uma dica para vocês O quê? Na Ilha dos Lendários Tem um... Umas pequenas... Uns pequenos objetos Que foi utilizado por mim Muito antigamente Pera aí Como assim objetos? Você batalhou com o Arceus Com esses objetos? Eu batalhei com muitos pokémons Muitas pessoas Algumas espadas São armas mesmo Vocês não vão poder utilizar elas Contra o Mewtwo Mas só contra o Mewtwo Depois dessa batalha Vocês vão devolver para mim Pessoalmente É lógico que eu vou devolver Claro que a gente vai devolver, né Alan? Lógico que vamos Alan, então vamos para o Ilha dos Lendários Pegar essas armas logo Vamos, vamos, vamos É lógico Meu Deus Será que elas são tão poderosas assim mesmo? Eu acho que deve ser muito poderosas Talvez Arceus O Arceus do bem Deve ter até medo dessas armas aí São armas sagradas Respeitem as minhas armas Esse cara está ficando louco Ele está ficando mais louco que o Mewtwo Eu acho que ele não gostou de você ter sido traído, Alan Eu acho que também não Porque ele trouxe alguém que pode até acabar com ele É verdade Vamos logo para o Ilha dos Lendários Vai, a gente tem um diálogo Vamos logo Vai